Música Alô galera do Mundo Tri, sou Santiago Ascense Agora vocês vão conhecer um pouquinho da minha rotina de triatleta profissional e de treinador E vão perceber que a galera está se lendo forte nos treinos aqui em Goiânia Música 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 Hoje em dia, coisa que é bem recente, mais duas sessões de um treinamento funcional para eu ganhar um pouquinho de força, estabilidade core, para auxiliar nas outras. Então, normalmente, podemos contar 17 semanas de treino. Nessas 17, os treinos que eu faço com o grupo seriam basicamente três treinos, que seriam os treinos de ciclismo de terça e na quinta. Claro que nem todos fazem o treino juntos. Vai depender muito do nível, do objetivo, do momento do ano, da periodização. E o treino de sábado, que é um treino mais coletivo, um do atlon, que a galera tenta começar junto, que a gente tem o mesmo treino, e vai evoluindo cada um para a sua planilha. É uma faca de dois gumes. Eu me lembro claramente que quando eu comecei com assessoria, um amigo muito próximo chegou a questionar esse novo projeto, dizendo que atrapalharia o meu foco do triatlon, do atleta profissional. Realmente existe um desgaste, existe a preocupação, existe o tempo que isso aí demanda. Mas, por outro lado, isso aí me deu uma estabilidade, principalmente financeira, porque eu não mais dependo exclusivamente dos patrocinadores, das premiações de provas para poder me manter, porque afinal eu tenho uma vida como outra pessoa qualquer. Tenho um filho, tenho despesas mensais. Então, hoje, viver do esporte, do triatlon profissionalmente, é uma coisa aí para pouquíssimos atletas aí no país. E a assessoria me deu essa estabilidade, fazendo com que eu pudesse treinar com maior tranquilidade por outro lado. Então, acho que uma coisa acabou equilibrando a outra. Essa é a realidade do atleta profissional, da maioria dos esportes especializados no Brasil. Então, eu vejo como uma coisa boa que aconteceu aí na minha vida. Eu consegui, paralelo ao esporte em toda a minha vida, conseguir continuar com estudos, me formei. Então, eu acho que esse é um caminho natural. E para um futuro que não está tão distante hoje, é a minha aposentadoria, é o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Então, eu analiso esse fato específico como uma coisa muito boa que aconteceu. A gente tem uma turma muito legal aqui, né? Muito legal, que treina sempre junto. Então, você sempre acha alguém para correr com você, ou para pedalar, ou para nadar. Você sempre tem alguém aí que acaba encaixando o horário disponível que a gente tem para treinar, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, também, eu treino sozinho. Eu acho importante treinar sozinho. Mas, quando é em grupo, com certeza, fica mais prazeroso. Eu acho que o nível técnico amador de Goiânia, e talvez o centro-oeste, aí, seja um dos mais altos aí do país. Apesar de não termos, assim, campeonatos expressivos aqui, federações que realmente suportam o esporte, mas eu acho que, assim, o relevo é uma das características que faz com que os atletas tenham uma performance melhor, principalmente na parte do ciclismo. Aqui em Goiânia, especialmente, a gente tem uma facilidade que, em outras cidades, eu vejo que não existe, que é de fácil acesso a rodovias, a locais de treinamento. Nós temos aqui o autódromo, está em reforma no momento, mas temos o autódromo, que é um grande local para o atleta conseguir fazer os treinos intervalados, treinos de qualidade. E eu acho que a parte da própria assessoria, a parte da companhia, de ter ali quem seguir, de terem os grupos de níveis diferentes, faz com que um atleta se motive a continuar trabalhando para mudar de grupo e evoluindo. E nós temos notado que tem surgido um efeito bem legal em todas as instâncias aí do short ao Ironman. A gente pode encontrar aí nos resultados atletas com bons resultados da região e mesmo fora. Eu acho que o pessoal de fora tem enxergado isso e tem se organizado e tem evoluído. Isso é um fato muito legal da assessoria que tem crescido bastante. como ele, é um profissional de educação física, além de ser atleta, é técnico. Então, eu aprendo muito com ele nos treinamentos, no dia a dia. Aprendo a parte de periodização. Como eu já falei, é um cara extremamente técnico, além da experiência da rodagem que ele tem no Brasil, de provas, de treino, de competição. E o dia a dia nosso é isso, é treinar, é trabalhar, é pensar nos nossos alunos, na assessoria também, que ocupa grande parte do nosso tempo também. E é isso, a gente vive o triatlo, em treino, em provas, em finais de semana que a gente reúne. É tudo assim, tudo entre amigos, todo mundo é uma turma bem unida mesmo. O triatlo é um assunto o tempo todo, né? Em qualquer lugar que nós vamos, é sempre um assunto. É o peixe, é a prova, são os alunos, como cada aluno saiu, como que ele saiu, o que ele achou da prova, o percurso, é sempre o assunto da roda. Se a gente sai sozinho, que é raro, programa, nosso programa, cinema, jantar e cinema, né? Que tem que ser muito tranquilo. Não tem, não existe balada, não existe álcool, não existe noitada. Então, é sempre tudo muito tranquilo. Quando estamos só nós dois, talvez o assunto mude um pouco. Mas sempre tem o WhatsApp, o aluno ali, querendo saber alguma coisa sobre a prova que vai ter, sobre a prova que passou. Então, o assunto é recorrente o tempo inteiro. Todo tempo é um assunto. E por isso que eu digo que tem que amar, tem que viver isso, porque senão não dá pra conviver. Nós temos aí um grande privilégio de termos quatro provas grandes de nível mundial aí no país esse ano, além das provas nacionais. Então, isso aí é uma grande oportunidade de conseguirmos uma visualização, acho que até internacional. Acho que vários atletas vão em busca disso aí esse ano e não deixa de ser meu foco. Além do Ironman Brasil, eu quero me classificar pra Montemblanc e tentar fazer uma boa prova lá, pois eu acho que o percurso da prova vai ser bem interessante pras minhas características. Um pouco mais frio, relevo um pouco mais acidentado. Então, eu acho que tem uma chance de fazer uma prova boa lá, quem sabe igual Clio Water em 2007. A idade vai chegando, tem 33 anos, há 20 anos fazendo o triatlon, então isso aí requer um pouco mais de cuidado. Hoje em dia, eu passo em torno de 4 a 5 horas por semana cuidando isso aí entre o triatlon, parte de fisioterapia, crioterapia, alongamento, se a gente contar a parte de funcional e alongamento, seria algo em torno de 4 a 5 horas por semana voltado pra essa recuperação aí. Isso aqui é um pouco da nossa rotina e pra aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a assessoria e nosso trabalho, ou estiverem de passagem pro Goiânia, sintam-se à vontade pra poder entrar em contato com a gente pra um bate-papo, ou quem sabe até mesmo pra um treino legal. Tchau! 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 Tchau!